Depois de ouvir e provar que era verdade O senhor guarda disse com autoridade Sejam felizes que para mim já está tudo bem Eu fiz um beijo para dar na noiva também Certificamos ele e eu a tarde inteira Mas este caso está no sangue de moda Quando cansarmos e ser eu na minha cadeira Vai ser tão lindo recordarmos esta história Oh senhor guarda, não leve o mal O que está a ver não é só local e tal Oh senhor guarda, deixa-la bem Nós somos dois, ouro é, não quebra tem Oh senhor guarda, não leve o mal Nós até estamos de casamento marcado Oh senhor guarda, deixa-la bem Vamos casar a vinte do mês que vem Oh senhor guarda, não leve o mal Oh senhor guarda, não leve o mal Oh senhor guarda, não leve o mal Mais raciocínio Vira Depois de ouvir e provar que era verdade O senhor guarda-lhe-se com autoridade Sejam felizes que para mim está tudo bem Eu fiz o mesmo, cada ano eu vou também E assim ficámos eu e eu a tarde inteira Mas este caso não deixei de memória Quando o casal disse eu não me canega Vai ser tão lindo que cuidarmos esta história O senhor guarda-lhe-me mal O que está a ver não é só um coletivo O senhor guarda-lhe-me bem Nós somos dois, olha o ano que ela tem O senhor guarda-lhe-me bem mal Nós até estamos caçando em teu mercado O senhor guarda-lhe-me bem Vamos caçar a vida do mês que vem O senhor guarda-lhe-me bem É isso aí E virou Dançar lá em Portugal Qual é o senhor guarda-lhe-me bem É o senhor guarda-lhe-me bem É o senhor guarda-lhe-me bem Para ter uma mulher Vai roxar até mais da mão Toda mulher portuguesa A dançar é muito nada Dia de sempre à partida Pois quando alguém perde Sabe logo como ensalar De passear, vamos dançar, e encostar, encostar no carinho Porque dançar, ninguém o leva mal, e é tudo normal Ai, se for mais vizinho De passear, vamos dançar, e encostar, encostar no carinho Porque dançar, ninguém o leva mal, e é tudo normal Se for mais vizinho, é só se for mais vizinho Tenham cuidado de passe, e não dançem com maldade Não se agarrem muito a elas, não se esqueçam que os pés delas já fará da nossa idade E quando for dos corinhos, ai, dos corinhos, e se algo acontecer A esposa vem despertada, e pensa nem brilhada, tem que ser pode bater De passear, vamos dançar, e encostar, encostar no carinho Porque dançar, ninguém o leva mal, e é tudo normal Se for mais vizinho De passear, vamos dançar, e encostar, encostar no carinho Porque dançar, ninguém o leva mal, e é tudo normal Se for mais vizinho De passear, vamos dançar, e encostar, encostar no carinho Porque dançar, ninguém o leva mal, e é tudo normal Se for mais vizinho De passear, vamos dançar, e encostar, encostar no carinho Porque dançar, ninguém o leva mal, e é tudo normal Se for mais vizinho Se for mais vizinho De passear, vamos dançar, e encostar no carinho De passear, vamos dançar, e encostar no carinho De passear, vamos dançar, e encostar no carinho Sim senhora